João, atualiza para a gente a situação do prefeito de Barras. Foi marcado agora já, para terça-feira, o julgamento do prefeito de Barras, ele vai ser o capote, ele, a vice e mais quatro vereadores. Eles foram cassados na presença local, recorreram para o TRE, acusados de uso de poder, abuso de poder econômico, aquela velha, mentir, compra de votos, aquele velho pacote da política no interior. E o procurador regional eleitoral, doutor Martúlio, emitiu em um parecer de 129 páginas, um parecer favorável à permanência das condenações de todos. A base dele, além das provas colhidas, foi escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal, que comprovou, que segundo o Ministério Público Eleitoral, comprovam as práticas levantadas nas provas colhidas. Eles tinham aprendido as vendas, telefones, tudo, e aí ainda fizeram escuta telefônica para acompanhar tudo isso. Vai ser julgado na terça-feira, lá no Tribunal Regional Eleitoral, o relator, está aí, aí é o capote, a vice, a Sinara Lássica, que são os dois principais protagonistas desse processo, né? Tá, então. Reus e mais quatro vereadores, né? Terça-feira o destino... Terça-feira o juiz relator é o desembargador eleitoral Charles Marx, né? Certo. Ele é quem vai relatar o caso lá. Então, na terça-feira aí a gente deve ter novidade. Por que é que é importante isso lá para o pessoal de barco? Porque se ele for confirmar a condenação dele lá, ele fica inelegível. Ele não só deixa o cargo, como fica inelegível, né? Sim, não pode disputar. Ele que é primeiro mandato iria para a eleição. Muito bem, olha, vamos contar agora então a história do Câmara em Ação. A Poliana Oliveira esteve lá e vai contar tudo. Começa, Poliana, onde foi, quem estava, o que é o Câmara em Ação? É, vamos lá começar primeiro explicando esse evento. A Ananias tem as imagens dessa atividade que aconteceu na sua quarta edição, na manhã de hoje, lá no bairro Vale do Gavião, na Zona Leste de Terezina, na Escola Municipal Professor Olímpio de Castro. Espera aí, aí é o prefeito, doutor Pessoa? Prefeito, doutor Pessoa. Com o presidente da Câmara, hein, Samuel? Isso, boa parte da bancada também estava lá presente. Alguns secretários da gestão também foram lá prestigiar. Secretário Nouga, a gente está vendo o Luiz André, que é o secretário de Meio Ambiente e também é vereador. A gente estava vendo o representante da Defensoria, do Ministério Público, porque são muitos órgãos envolvidos nessa atividade. São quase 40 serviços prestados à população. É uma ação de iniciativa da Câmara de Terezina e, como eu disse, apoio de diversos órgãos, inclusive da Prefeitura de Terezina. Algumas secretarias têm atividades prestadas lá durante o evento. Assim como a Água de Terezina, Equatorial também estão lá, o DETRAN. Por exemplo, lá tem teste de IST, infecção sexualmente transmissível, tem teste de visão, campanha de vacina, medição de pressão, tem feira, tem música. Então, tem muita coisa. É uma atividade que eles estão fazendo. E essa... Apoliano. Tem secretaria de Segurança ali, né? Sim, secretaria de Segurança. Tem secretaria de Segurança, todo mundo está presente. Emissão de identidade, digital, tudo. A gente vai já para a parte política, mas antes, vou só fazer um registro importante. O Câmara em Ação é um sucesso. Premiado já. É um case de sucesso da gestão do presidente da Câmara, En Samuel. A gente aponta quando erra, a gente aponta quando tem que melhorar e a gente reconhece quando acerta. E o Câmara em Ação é um grande acerto do presidente da Câmara, En Samuel. Já está na sua quarta edição. E você vê aí, quem diz que é sucesso é a presença do público, o evento lotado. A presença dos políticos, a Câmara em Pesos, secretários, o próprio prefeito, doutor Pessoa. Pergunte a quem participa como empreendedor do projeto, a quem participa como membro da comunidade do projeto, o que é que acha do Câmara em Ação? Aí você vai ver por que é um sucesso. Então, parabéns ao presidente da Câmara, parabéns à equipe da Câmara de Terezinha, que se empenha, olha, dá trabalho. Eu fui um dia na Câmara à tarde, cheguei lá pensando que não ia encontrar ninguém. Estava uma movimentação imensa de gente trabalhando para viabilizar este evento, que é um evento grandioso. E repito, marca a gestão do presidente da Câmara, En Samuel, e marca a Câmara. A Câmara não pode deixar de fazer o Câmara em Ação, porque já virou um evento da cidade de Terezinha. O ato, só complementando o que você está falando, Ananias, o que eu acho uma das atividades mais importantes lá do Câmara em Ação é o chamado Neuro em Ação. Eles entregam laudos para pacientes, para mães que têm crianças com algum tipo de doença neurológica. E com o auxílio desse laudo, essas famílias podem ter acesso a diversos serviços na rede de saúde. A gente sabe como é difícil conseguir um neurologista para a emissão desse laudo, principalmente na rede pública, na rede particular já é difícil. Imagine você depender do SUS e com esse laudo, que às vezes demora meses para sair, essas famílias garantem mais dignidade. E hoje, só hoje, foram 130 laudos entregues, hoje, lá nessa atividade do Câmara em Ação. Então, realmente, é mudando a vida de muitas famílias. Sim, sem dúvida. Agora vamos para a confusão? Pronto, terminada a pauta administrativa, agora vamos para o intervalo de uma brincadeira. Vamos falar de política, porque tem manchetes, e muitas manchetes. Começamos com a dela, a Poliex. A Poliex traz para a gente a manchete. É aí, do Câmara em Ação. Então, você viu muitos vereadores presentes, o presidente da Câmara, o prefeito, mas teve um que deu o drible, Franci. Vereador da drible em prefeito e vai se encontrar com o pré-candidato. Opa! Vai, Apoliana. A gente está falando, Ananias, do vereador Evandro Ide. A Poliex me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp para me contar as histórias. Tem aqui as informações que ela me passou. E quando ela chegou lá, do caso eu também mesmo, o vereador Evandro estava saindo do Câmara em Ação. Ah, então a Poliex se encontrou com o Evandro saído. Na saída, foi na saída. E aí ele foi para onde? Não deu nem tempo de dar bom dia. Aí ele disse, não, eu vou ali para uma outra atividade. Depois eu consegui as fotos da outra atividade. Ele foi acompanhar o pré-candidato Fábio Novo, a gente também está vendo o deputado Evaldo Gomes, presidente de Solidariedade, em visitas a obras que estão sendo licitadas pelo OPA, o Orçamento Participativo do Estado. Nesse caso, eles estavam na Associação de Moradores do Residencial Terezina Sul, lá vão ser investidos R$ 334 mil pelo governo do Estado em pavimentação asfáltica. E a meta do Fábio, inclusive, é visitar todas as 67 iniciativas que vão ser contempladas pelo OPA aqui na capital. Não sei se vai dar tempo ele fazer até o final de 2023, vai entrar 2024, mas ele está engajado. E aí eu localizei o Evandro, eu até mandei para ele, ele me respondeu dizendo, olha, eu não dei o drible no prefeito não, porque eu já não sou da base dele mesmo, então eu não tinha que estar lá, assim, por motivos de prefeito, né? Então, ele... Mas foi o prefeito chegando e ele saiu. Mas foi o prefeito chegando e ele saiu. Ah, entendi. Não ficam no mesmo espaço. Não fica até o do lado, né? Pois é. Muito bem. Depois da manchete da Apoliex, tem da Apoliana 3. A Apoliana 3 traz... Esse encontro, a gente chamou a atenção, foi surpresa. Tem o Samuel e o Dr. Pessoa. Que encontro, hein? Vai, Apoliana. É, o evento, como eu disse, tem participação da prefeitura, mas esse é o primeiro que o Dr. Pessoa participa presencialmente, né? Ele até tinha me dito que era o segundo, mas eu fui buscar os registros, encontrei só esse, de fato, que ele participou. E eu tinha ido nos outros eventos do Câmara em Ação, mas fica aí o registro, o prefeito esqueceu o segundo que ele participou. Só que o tom lá dos discursos foi um tanto, né, apimentado. Porque o que eu percebi na fala do prefeito Dr. Pessoa? Que ele fez questão de cobrar esse crédito para a prefeitura de Terezina na participação do Câmara em Ação. Ele não usou exatamente essas palavras, mas é a leitura que eu faço. E eu fui perguntar ao presidente Enzo Samuel, a participação do prefeito aqui é um sinal de tranquilidade nessa relação com a Câmara? É trégua? Está tudo bem? É trégua ou é provocação? Fala aí, Enzo. Quase 40 serviços, essa é a quarta edição, estamos encerrando as edições deste ano. Promessa feita, promessa cumprida. E o que me deixa mais feliz é em poder gerar oportunidades para o povo de Terezina. A prefeitura, ela sempre foi parceira do Câmara em Ação. Isso precisa ser registrado. E se for para trazer benefício e trabalhar pelo povo, não existe isso de divisão. Pelo contrário, nós vamos é dar as mãos para trabalhar pelo nosso povo. Olha aí, o Evandro poderia ter feito como o Enzo, não, Franço? Sim, o presidente Enzo sempre é muito direto, né, quando é questionado com perguntas espinhosas. Mas ele está no seu papel... Você está dizendo que eu sou espinhosa, cara. Mas ele está no seu papel de presidente de um poder que tem que manter essa boa relação com o executivo. Mas eu não vejo como trégua. A relação do executivo com o legislativo continua sendo uma relação com uma série de entreveiros. E agora que a discussão orçamentária está sendo capitaneada, está avançando na Câmara de Terezina. Claro que vai ter que ter ali... vai ter que abrandar os ânimos, mas a relação não é boa, não. A Polina tem um card. Que card é esse, a Polina? O que chamou a atenção de algumas pessoas ligadas à Câmara de Vereadores de Terezina e chegou até a mim esse panfleto que estava sendo distribuído lá no entorno da escola onde acontecia o Câmara em Ação. O que eu fui perguntar para a organização, para a comunicação da Câmara, é se esse era um card oficial do evento. E o Franço pode ler para a gente o que tem escrito aí. Pode tirar aí o GC, por favor? Quer ler aqui, Franço? Vai, Franço. A Câmara Municipal em Ação, com a participação da Prefeitura Municipal de Terezina, trabalhando juntos a favor do povo de Terezina. Parabéns, Câmara e Prefeitura. Então, esse card, ninguém sabe de onde é que ele apareceu. Não é da comunicação da Câmara, não é um card oficial do evento. Então, ainda estão em busca de onde é que isso surgiu. E, coincidentemente, o card também dá esse crédito do evento para a Prefeitura de Terezina. O doutor Pessoa foi muito direto ao tratar desse assunto, né? Que ele até reivindicou aí dizendo, olha, a gente tem um terço aqui desse evento, tem um quarto do evento. Então, realmente teve esse tom de marcar a presença nessa atividade que é idealizada pela Câmara. O prefeito está acompanhando a gente. Obrigado, prefeito, pela audiência. Eu mandei a foto para você aí, Nádia. E ele diz o seguinte, abre aspas. Não foi a primeira vez que fui ao evento Câmara em Ação. Já participei no bairro Mário Covas. Sempre incentivamos e colaboramos com o evento para mantermos uma relação harmônica e respeitosa com o poder legislativo. Fecha aspas. Doutor Pessoa, prefeito de Terezina. A Pauliana fez o registro, de fato, não foi a primeira vez. Foi, é que ele tinha dito, eu não tinha encontrado os registros dele na segunda vez, mas eu registrei aqui, que ele falou que era já a segunda vez que ele estava participando. E destacando aqui, relação harmônica e respeitosa com o poder legislativo. E lá na imagem ele estava vendo justamente a Pauliana. É, ali... É para você, viu, a Pauliana, a resposta do prefeito da capital do Pessoa. Inclusive, o prefeito fala. Fala, ele falou. Tem mais uma manchete. Tem a manchete da Pauliana, acho que é a 2. Justamente sobre essa relação, né? Essa relação com a Câmara de Terezina, manchete da Pauliana 2. Olha aí, a Pauliana. É isso, o prefeito avisando. Quem rasgar a Constituição vai se trubicar com ele. E isso no evento diante de praticamente toda a Câmara de Terezina. Fala, doutor Pessoa. E é o que o poder legislativo está fazendo, convidando, convidando o poder executivo municipal para nós servirmos cada vez mais o povo de Terezina. Quem olhar diferente, quem rasgar uma página da Constituição vai se tumbicar com o prefeito de Terezina. Qual, enfim, é de maneira republicana, de maneira democrática, estou com o coração aberto para receber a todos. De maneira, quero repetir, de maneira saudada, de maneira não democrática, não conta com o prefeito de Terezina. Fala aí quem rasgar a Constituição, mas houve alguém que tentou rasgar a Constituição com o senhor? Tem, 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 tem. Tem, tem e não é pouco. Ao se referir à Constituição, o prefeito fala do texto que diz, os poderes são harmônicos, independentes entre si. Quem for contra isso, quem rasgar isso, rasgar a Constituição, vai se trubicar com o prefeito. E ele diz, ali está, na legenda ali está, é para quem? Mas aí deveria estar, é para quem, 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 quem? Porque pela fala do prefeito, são vários. São vários, são vários, né? Ela já pode nominar. Ele, ela já pode nominar. Eu não, vou, deixa o prefeito falar, ele não quis falar os nomes. Mas, assim, realmente, o que eu posso sintetizar, de fato, esse tom, ele até no momento lá do discurso, ele pediu a palavra, falou assim, olha, o prefeito vai estar aberto para todo mundo, menos para aqueles que querem se achar o dono do mundo, achar que pode fazer tudo sozinho, né? Sem esse diálogo com o executivo. Eu acho que é, realmente, o prefeito marcando posição nessa relação com a Câmara, que, nesse momento, continua, concordo com o France, não tem nada de tranquilidade nessa relação. Ela fica cada vez mais tensa. Mas é aquela guerra fria, né? É aquela coisa, provoca de um lado, ajeita do outro. Realmente, eu não acho que o prefeito vai conseguir mais tranquilidade daqui para frente. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais vão estar ali espizinhando, realmente, essa relação com o Palácio da Cidade. O recado aí me parece claro, Alessio. Para quem quiser tentar reduzir a influência do prefeito, a autonomia do prefeito, o seu papel como diretor do executivo de Teresina. Agora, seria um momento para isso? Ananis, eu acredito que não, até porque a própria gestão já está fragilizada na Câmara, vem perdendo apoio de vereadores. Então, eu acho que não é o momento, porque essa parceria administrativa, além de ser necessária, ela é fundamental não só para o prefeito, mas também para a Câmara e, sobretudo, para a população de Teresina, que é quem vai ser.